Um vídeo pode impulsionar seu negócio. Estamos aqui para transformar sua ideia em conteúdo profissional. Acesse lucasandrelli.com e solicite um orçamento para a produção de vídeo profissional. Vídeo para sua marca, empresa ou negócio. Primeiro link da descrição. Em nossa caminhada pela vida, encontramos momentos que testam nossa força, nossa fé e nossa determinação. São esses momentos que definem quem somos e quem podemos ser. A verdadeira força não reside em nunca cair, mas sim em se levantar cada vez que caímos. A vida é um mestre implacável, mas justo. Ela nos ensina que cada desafio é uma lição, cada obstáculo uma oportunidade de crescimento. As tempestades que enfrentamos são o que moldam nosso caráter, o que nos torna mais fortes, mais sábios e mais preparados para o futuro. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, mas é na união, no compartilhar de experiências e forças, que encontramos apoio e coragem para continuar. Encare cada novo dia como uma nova chance, um novo começo. Deixe para trás o que não serve mais e abrace as possibilidades que se apresentam. A resiliência é o seu escudo, a esperança é sua espada. Com elas, você pode enfrentar qualquer desafio e alcançar suas maiores aspirações. Seja grato pelas lições aprendidas, pelo amor recebido e dado e pelas pequenas alegrias que cada dia traz. A gratidão é o combustível que alimenta a alma e dá sentido à nossa existência. E acima de tudo, tenha fé, a fé em si mesmo, em suas capacidades e no plano divino para a sua vida. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. E em cada desafio, Ele nos prepara para um futuro ainda mais brilhante. Então, quando sentir que o mundo está pesado demais, olhe para dentro, para a força que habita em seu coração. Respire fundo, sinta a energia da vida fluindo em suas veias e saiba que você é capaz de superar qualquer coisa. Juntos com resiliência e fé, podemos transformar os desafios em degraus para uma vida de realizações e felicidade. Você é mais forte do que imagina e o seu futuro é mais brilhante do que seus sonhos mais ousados. Continue a caminhar, a crescer, a superar. O mundo aguarda o seu brilho. Cada um de nós enfrenta desafios que às vezes parecem insuportáveis. Momentos em que a escuridão parece se fechar ao nosso redor. E a esperança é uma chama frágil no vento. Mas é nesses momentos que a redenção começa. É quando o poder de uma fé inquebrantável se torna nossa maior força. Lembro-me das palavras sábias de meu pai Edivaldo, um homem de humildade e trabalho duro, que me ensinou o verdadeiro valor da perseverança. Ele, como um farol em minha vida, iluminou o caminho da gratidão e do amor incondicional. E hoje, eu compartilho essa luz com vocês. Redenção não é apenas sobre mudar o que fizemos. É sobre transformar quem somos. É sobre reconhecer nossos erros. Aprender com eles. E usar essa sabedoria para criar um novo caminho. Iluminado pela fé e esperança. Como Ayrton Senna, cuja determinação e garra nos mostraram que mesmo nas voltas mais difíceis da vida, podemos encontrar força para continuar. Lembre-se, cada palavra que pronunciamos, cada ação que empreendemos, tem o poder de moldar nosso destino. A lei da atração nos ensina que somos magnéticos, atraindo para nossas vidas aquilo que emanamos. Então, que nossas palavras sejam de amor, nossas ações de gratidão e nossos corações cheios de fé. Nesse momento, eu convido cada um de vocês a fechar os olhos e se conectar com sua própria luz interior. Encontre a calma necessária para ouvir a voz suave da redenção. Sussurrando que não importa o quão longe tenhamos errado. Sempre há um caminho de volta para casa. Eu estou aqui com vocês para caminhar junto nessa jornada. Minha voz, carregada de energia e emoção, é o eco da minha fé inabalável em cada um de vocês. Juntos, vamos sair da escuridão para a gloriosa luz da redenção. Para a honra e a glória do Senhor. Acredite em si mesmos, como eu acredito. Não há obstáculo grande demais. Nenhum erro irreparável. Nenhuma noite tão escura que não possa ser vencida pela aurora da redenção. Juntos, somos imparáveis. Podemos classificar nossos sucessos e derrotas em uma escala de 0 a 10. Por que não ser mais do que esperam de nós? Por que não ser extraordinários? Por que não ser invencíveis? Acredito que existem duas coisas que carregamos em nosso íntimo, que são nossos aliados. Mas por vezes, agimos cegamente, não nos dando conta. Fé e a força do pensamento. Esta é uma pergunta de difícil resposta, dado que temos sempre de estabelecer um alvo para a nossa seta da vontade. A vontade é uma decisão que depende unicamente de você. Existindo certamente para todos nós vários graus de vontade, de acordo com as nossas prioridades, objetivos, gostos e necessidades. A vontade geral na vida depende da atitude e energia como enfrentamos a vida. Está difícil? Aguente firme. Acha que não consegue? Você consegue. Está cansado de lutar? Continua, que vai valer a pena. Quer ser lembrado? Seja memorável. Quer realizar seus sonhos? Comece a agir agora! Um passo de cada vez. Uma batalha vencida por vez. E no final, no final, amigos. É só sentar-se confortavelmente. Abrir uma garrafa de vinho e comemorar porque você foi invencível e conseguiu. Cada dia dou o meu melhor. Faço o meu melhor e sempre, em todas as circunstâncias, permaneço com os meus aliados por perto. Treine a mente. Pense positivo. Tenha fé. Deseje ardentemente. Lute, faça acontecer e todo o resto. Não passará disso. Apenas restos. É como sempre digo a mim mesmo. Não espere ninguém vir te salvar. Salve-se. Gente, não vivemos em um filme, nem livro, nem num mundo de fantasias. A única e verdadeira mudança e transformação vai depender exclusivamente de você. É difícil querer sair de uma situação, mas, por mais que você tente, acaba voltando ao ponto inicial. Não sou psicólogo nem terapeuta. O que eu posso lhe dizer é que o ser humano possui uma força tremenda e somos capazes de fazer o inimaginável. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição.